Eu morri pra Mercy, velho Ai... Nossa, foda-se Nossa, o cara errou o dash Nossa, boa Rein Boa time Calma, 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 fica parado Rein, fica parado Rein, cê tá ligado? Tem que se cagou Vem pra cá Rein, onde eu tô, vem pro lado, tem half-pack aqui Tem half-pack aqui, aqui, aqui Tchau